Você que gosta de visual diferente, hein? Uma capa, uma sainha ou até mesmo um pijama, você que tá procurando um presente especial. Vem pra Rua e Alceda! Aqui tem a pura seda e tem também uma linha completa pra te deixar bem vestido e fazer você renovar o guarda-roupa agora no próximo ano. Gente, essa capa é sucesso. Ela tem uma leve transparência, um toque muito gostoso, é em crepe, você encontra em várias cores, olha que beleza. E tá custando R$ 22,90 cada uma, tá? Sainha você vai ter, saia curta como essa daqui, em crepe, em várias estampas também e saia longa. Qualquer modelo, curta ou longa, R$ 19,90. Cueca de seda, que é carro-chefe? Quem é que não gosta? Gente, é o toque maravilhoso da pétala de rosa. R$ 9,90, não é bom? Tem colete também com preço ótimo. Camisa aqui, olha, também por R$ 9,90, a partir de R$ 9,90. Essa custa R$ 9,90 e tem outras com outros preços. Tudo isso e muito, muito mais esperando de segunda a sexta, das 10h às 7h. Sábado e domingo eles abrem também, das 9h também até as 6h da tarde. Aceitam todos os cartões, acima de R$ 50,00 em duas vezes ou cheque em direto pra 30 dias. Acima de R$ 100,00 em três vezes ou direto pra 30 dias. A rua Augusta, 2333, telefone é 3061-2069. E tem a Avenida Juruceia, 543, em Moema e telefone é 543-2468. É a Rô Elceda trazendo pra você um monte de roupa diferente, bem fresquinha. Aproveite.